No oeste americano dominava o espírito de coragem, determinação e amizade. O velho oeste pode não existir mais, mas o espírito sobrevive. Esta é uma história verídica que começa em Oklahoma, em 1968. Por que não monta todos, papai? Só monta o cavalo selvagem e sem sela. Por quê? Para dizer a verdade, eu tenho medo de todos. Eu não tenho medo. Fique firme. Segura firme. Agora vai andando. Atenção, vai sair, vai. Muito bem, muito bem, filho. Muito bem. Parabéns, comandante. Deixa que eu arrumo aqui. Você vai ser um grande caminhão. Foi muito bom, muito bom, filho. Parabéns, Laney. Obrigado. Como vai, senhor? Como vai? A força e coragem necessárias para ser campeão nesta área. Vamos lá, senhor. Tudo bem. Vai lá e inscreve-se no começo das milhares nacionais de rodeio. Ele está agora instruindo o seu filho Lane para mais uma apresentação no rodeio de hoje. Corpo perto da corte. Tá bom. Mão tentando alcançar a frente. Sim, senhor. Não tente prever o que ele fará. Tá bom. Se quer montar, tem que ser o melhor. Sim, senhor. Boa sorte. Sim, senhor. Vai, pode abrir. E lá vai ele. Segura, cowboy. Aguenta firme. Ele está conseguindo. Está conseguindo. Não será fácil esse touro derrubá-lo. Ele está dando um show hoje aqui no rodeio de Oklahoma. Vai lá, cowboy. Laney Frost resistiu até o apito. O tal de pontos desse jovem sobe para, vejamos, 86. E ele é o campeão do torneio de adolescentes. Ele foi habilidoso e os juízes gostaram. Laney Frost foi empraticar o que o seu pai ensinou. Muito bem, cowboy. Oklahoma, 1983. Laney, venha. Você vai se atrasar. O café já está pronto. Você tem tempo. A senhora terminou as camisas? Você quer se sentar? Você vai se atrasar. Você vai se atrasar. Você vai se atrasar. Você vai se atrasar. Você vai se atrasar.